Fala! Rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, eu tô gravando esses vídeos rouco. Cantei pra gacete num pagode que eu fui, acabei de chegar. Tamo aqui trocando uma ideia, mas tô rouquinho, rouquinho. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar de Terence, cara. Terence que é uma das nossas esperanças, né? Vamos ser sinceros. Sei que amanhã tem jogo contra o Galo, enfrentando o líder do campeonato, na área da Baixada, a gente ainda precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, mas a maioria dos vídeos aqui vai ser pensando na final lá contra o Bragantino. Não tem jeito essa semana. Vai ser dedicado a isso, velho. É semana de final intercontinental, pô. Quem não entrar nesse espírito é maluco, é doido, é louco, sabe? Daqui a poucos dias, velho. Pô, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Seis dias. Os jogadores do Atlético vão estar entrando em campo pra decidir o segundo campeonato mais importante na América do Sul, meu irmão. Vocês querem o quê? Vocês querem que a gente pense mais uma rodada de campeonato brasileiro, sendo que a gente ignorou as rodadas de campeonato brasileiro o campeonato inteiro? Então, pô, com todo respeito ao Galo, a gente se encontra lá na final da Copa do Brasil, mas a gente agora, o foco é o Bragantino. E eu tô preocupado com esse jogo contra o Bragantino. De verdade, assim, não é preocupado porque, nossa, que medo do Bragantino. Eu tô com receio, velho, de ir pro Uruguai e ver o Atlético não conseguindo ganhar uma final. É natural. Eu acho que a gente tem tudo pra ganhar. Eu acho que a mentalidade do time é muito boa. Eu acho que o nosso time é muito copieiro. Sabe? Acho que mesmo se perder toda a trajetória foi um ensinamento muito grande. Mesmo se perder, acho que a gente tem chance de buscar ali uma vaguinha ainda pela Libertadores via campeonato brasileiro. Mas isso eu quero ganhar. Óbvio que eu quero ganhar. Não tô viajando pra outro país pra perder um campeonato. E pra ganhar, eu sei que algumas coisas precisam acontecer. Sabe? Por exemplo, a gente fazer mais gols que o Bragantino. Não, falando sério agora. Acho que a gente precisa se defender muito bem. Eu acho que consistência defensiva é algo que a gente precisa ter. Porque a gente vai passar a maioria do jogo se defendendo. É o meu palpite. É que não dá pra apostar nisso no esporte em bet. Mas a maioria do jogo, eu tenho certeza que o Atlético vai ficar ali fazendo balanço com a linha defensiva. Marca na direita. Daqui a pouco tá marcando na esquerda. Aí vai marcar na direita. Aí protege bem a área. Então, a gente precisa marcar muito bem. A gente precisa ter essa fase defensiva muito sólida. Mas a gente precisa atacar muito bem também. É mais ou menos o roteiro que aconteceu contra o Flamengo. Acho que o jogo contra o Flamengo preparou a gente pra esse confronto aí da Sul-Americana. Porque o Flamengo também é um time que fica mais com a bola, valoriza mais a posse de bola, tem uma estratégia completamente ofensiva. O plano de jogo do Flamengo é extremamente ofensivo. Assim como é do Bragantino, sabe? Então, dali chegar... Mas pro Atlético ter essa eficiência lá na frente, ele vai precisar contar com os jogadores. Por exemplo, acho que os alas vão ser muito importantes. Os alas são um setor ali, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, que eles chegam bem na área, sabe? Atacam os lados do campo, criam volume ofensivo, deixando o lado sempre com uma opção de passe pro jogo sair de dentro pra fora, mas de fora pra dentro também, sabe? Cruzamentos na área, até entrando na área mesmo. Marcinho já fez gol entrando na área nessa temporada, o Abner já fez. Os volantes vão ser relevantes pra defender, pra proteger ali, mas também pra sair em transição. O centroavante é muito importante, por Bissoli e Kaiser, independente que ele ache que vai ser o Kaiser, mas se sobrar alguma bolinha, tem que meter pra dentro, mais voltando, ajudando, pressionando, enfim. Mas acho que dois jogadores têm um destaque maior, né? Que acaba sendo o Nicão, que vem sendo, pra mim, o melhor jogador da nossa temporada. Hoje, acho possível a gente discutir Nicão-Seleção Brasileira, tá? É um jogador que já atingiu um double-double, 10 gols e 10 assistências na temporada. É um jogador que a gente sabe a diferença do Atlético com o Nicão em campo. No jogo contra o Inter ficou claro. Quando o Nicão saiu, meu Deus do céu. Até porque, até agora, ninguém entendeu que Terães e Pedro Rocha juntos não dão certo, sabe? Então, o Nicão tem uma relevância fundamental, fenomenal, é ídolo, pode se tornar o maior vencedor da nossa história. Ninguém tá aqui explorando isso. Mas agora a gente tá aqui pra falar sobre o Davi, tá ligado? Rei Davi. É o Nicão, nosso melhor jogador da temporada. Mas acho que o Terães é a nossa principal decisão da temporada. Tá ligado? A principal escolha que o Atlético fez na temporada foi trazer o Terães. Por que eu tô falando isso? Porque o Terães é um personagem que ele não era tão atrativo, sabe? Apesar de viver uma boa fase no PRL, era um cara que já tinha vindo pro futebol brasileiro, não se adaptado. O futebol uruguaio, a gente sabe que é um pouco desvalorizado, até pelos resultados via continente, né? Muito tempo não aparece um time uruguaio 100% consolidado. E se a gente olhasse assim, dava pra ter alguma dúvida em relação ao Terães. Só que aí entra a estrutura do CAP. Quando a gente fala estrutura, a gente não tá falando esteira pra correr. A gente tá falando de profissionais, a gente tá falando de métodos, a gente tá falando de processos. E, cara, se tem um setor que deu show essa temporada, foi o famoso DIF, nosso setor de contratações. Porque pega todos os jogadores que chegaram no Atlético, via DIF, via indicação ali do setor de reforços. Babi, enquanto jogou, foi bem. Marcinho, acho que é um bom reforço. Acho que acertou ali nossa lateral direita, ou pelo menos tive poucas preocupações com a lateral direita ao longo da temporada. Aí você tem jogadores como Pedrinho, tá chegando agora, vai se consolidar, é uma aposta pro futuro, sabe? Você tem o Pedro Rocha, já fez gols importantes. É aquilo, o Pedro Rocha é um jogador 3, sem unicão em campo, e um jogador 8, com unicão em campo, sabe? E tem outros. Então, no final das contas, eu falei que vocês iam ver a verdade aqui. O jornalista também engasga. Mas no final das contas, o setor mandou muito bem. Mas eu acho que, dentre todas essas contratações, o Terence foi a melhor, e eu acho que isso nem tem muita discussão. Pela chegada arrasadora que ele teve, porque os dois primeiros meses do Terence ali no Atlético foram um absurdo. Absurdo. A maneira que ele era influente no jogo, a maneira que ele era decisivo. Em algum momento, ele era melhor sim que o Unicão. Eu acho que tem algumas questões táticas que fizeram ele cair, mas principalmente, ele ficou visado, sabe? O treinador que for preparar uma estratégia pra jogar contra o Atlético, claramente vai botar o marcador no Terence. Isso é óbvio. Mas aí também é mérito do jogador saber dessa marcação. Mas voltando a um Atlético coletivo, eu vejo o Atlético assim, muito como eu jogava videogame. Eu sempre gostava de pegar o time ruim no videogame. A garotada que tá vendo esse vídeo vai entender o que eu tô falando. Pegava, sei lá, o Valladolid. Aí eu contratava um, dois, três jogadores ali, e esses três jogadores eram jogadores que eu atacava, um jogador de mais velocidade, um jogador que chutava melhor de longe, um jogador que cabeceava bem. Então eu tinha uma base ali pra atacar, e o resto eu defendia. E eu acho que é mais ou menos assim o Atlético. O Atlético, pro jogo contra o Bragandino, todo mundo vai ter que defender, todo mundo vai ter que se comprometer defensivamente, sabe? E, mais à frente, a gente vai ver o Nicão, o Terence, o Abner, talvez o Marcinho, sendo jogadores capazes de desequilibrar com o talento. E o Terence é muito talentoso, né? No jogo contra o Inter, a gente viu que, num dia bom, o Terence desequilibra a nosso favor, sabe? E uma palavra que eu usava pra criticar o Davi, no momento que ele não conseguia entregar, é influência. porque influência é uma base de efetividade dividido por participação, sabe? Quanto jogador conseguiu ser efetivo, mas a participação também é muito relevante, sabe? E o Terence poderia até estar sendo efetivo, mas a participação não era tão decisiva, sabe? Não era tão... Não participava muito. Tinha alguns jogos que o Terence teve 13 toques na bola. E tinha alguns jogos que o Terence participava muito e não conseguia ser efetivo contra o Inter. Ele participou bastante, sabe? E conseguiu ser efetivo. O gol que ele faz é um absurdo. Eu tô até com um sofascor do Terence aberto aqui pra trazer os números aqui do Terence no jogo contra o Inter. Foi um gol, né? Uma finalização no gol, três finalizações pra fora. Uma finalização bloqueada. Tentou quatro dribles, acertou dois. 77% dos passes, ele acertou 49 toques. Teve um jogo que ele deu 13. Só queria deixar isso claro. Aí acertou um cruzamento de cinco, quatro bolas longas de cinco. Foi uma partida boa, assim. Tudo ele teve na média ali, sabe? Ganhou nove duelos. Pro meia ganhar nove duelos, é... Porra, quer dizer muito. Aí teve um corte, enfim. Mas, um detalhe aqui, tá? Porque eu quero trazer 22 passes, 49 toques na bola. Qual é a média do Terence no campeonato? Passes... Cara, não passa aqui de 14. Não passa de 14, sabe? Então ele teve uma atuação muito mais participativa, influente, contribuiu com o resultado. O Atlético perdeu, mas ele contribui com o resultado. E é importante essa boa atuação do Davi vir nesse jogo contra o Inter, sabe? Porque já é uma motivação, já é um banho de confiança, um doce de confiança para o confronto lá de Montevidéu. Porque, beleza, acho que a gente tem muita chance se a gente tiver um Nicão bem. Mas se a gente tiver um Nicão e um Terence bem, vai ser muito difícil parar o Atlético. E o Terence, quando ele tá bem, ele tem muita diversidade no jogo dele. Ele vem por dentro, vai por fora, é um jogador muito dinâmico, entra na área, cria jogadas, finaliza bem, sabe? Tem uma leitura de jogo muito inteligente, sabe fazer bons lançamentos. É um cara que se entende com o Nicão. Quando o Terence e o Nicão se aproximam, as coisas costumam dar certo nessa associação. Na associação com o Abner também, as coisas costumam fluir, sabe? Então a gente precisa contar com o melhor Davi possível. Foi o que eu falei, né? O Davi é um cara que... que ele diminui o meu receio sobre a final, sabe? O efeito do Davi sobre o torcedor do Atlético é tão grande que ele diminui esse meu receio sobre a final. Eu fico mais tranquilo. E eu vejo a garotada, assim, enxergando no Terence um possível ídolo, cara. Que eu acho que a torcida do Atlético não tem algum tempo, sabe? Desde o Bruno Guimarães ali, não tem um cara que o torcedor mirim se identifique. Que o torcedor mirim vá sacanear um torcedor do coxa, por exemplo. Esse jogador que eu quero. O possível ídolo, o cara que desequilibra, a referência técnica, o jogador que vamos montar o time a partir dele na temporada que vem. E a gente sabe que o Lecão vai sair. E a gente sabe que a gente vai passar por uma reformulação. Então, no final das contas, a gente precisa entender quem vai assumir alguns papéis ali no Atlético. Eu acho que o Terence vai assumir esse grande papel, né? Então, é um início de uma história que eu acho que vai ser uma longa história. E, no final das contas, o que eu tento trazer aqui pra vocês é salve o Rei Davi, que eu faço uma grande partida. E é muito bom ver ele jogando da melhor maneira possível, né? É aquela história. O Atlético jogou bem contra o Inter? No primeiro tempo, até que sim. Mas o que me deixou feliz, o que me animou mesmo, foi a atuação do Terence. Eu não espero nada menos que isso no jogo contra o Bragantino, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Obrigado pela moral. Vou encerrando o vídeo aqui. Agradeço a todos por terem visto o vídeo, deixado o like, se inscrevam.